Olá pessoal, finalmente uma boa notícia para os nossos cachorrinhos nessa virada de ano. Nada de barulheira no Réveillon. Neste ano, pela primeira vez, o show da virada na Avenida Paulista terá queima de fogos com efeitos visuais de forma silenciosa. Na verdade, esse é o cumprimento de uma lei que aprovamos aqui na Câmara em maio deste ano. Que proíbe fabricar e soltar fogos de estampidos na capital. A medida ainda não foi regulamentada. Por isso, ainda não tem multa para quem descumprir a lei. Contamos com o bom senso e a colaboração de todos. Por favor, não soltem fogos de artifício. O barulho dos fogos maltrata muito os animais domésticos. Principalmente os cães, que têm a audição cinco vezes mais apurada do que a nossa. Os animaizinhos ficam desnorteados, com medo e querem fugir de casa. Na virada do ano passado, aqui perto, em Cotia, uma cadela morreu por causa dos fogos. De tão estressada que ficou. Esse caso circulou nas redes sociais e houve uma grande mobilização para que essa proibição acontecesse. Além disso, há o perigo do manuseio dos fogos. Segundo o Conselho Federal de Medicina, nos últimos oito anos, foram registradas 4.500 internações e 100 mortes por acidente com artefatos pirotécnicos. O uso desses dispositivos, sem os cuidados necessários, pode levar a queimaduras graves, mutilação e perfuração dos tímpanos. Para que arriscar? É isso aí, pessoal! Vamos curtir a virada do ano com a família, em segurança e respeitando a vizinhança e os animais. Para saber mais sobre o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal de São Paulo, acesse nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal do YouTube. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Valeu, pessoal! E boas festas!